Eu acho que se você for colocar uma palavra hoje que define a minha relação com as minhas crianças, é afeto. Eu acho que assim tem que ser o carro-chefe. Mesmo numa bronca, mesmo num, sabe, essa coisa do afeto que ao homem nem sempre é permitido expressar. E, cara, é tão melhor pra nós, homens, esse afeto, essa convivência, essa, sabe? Pai é sempre que ser, né? Uma coisa que eu falo, nossa, eu vou ter filhos, né? E eu tô junto com a Adriana, a gente começou a namorar tinha 21 anos, né? Isso quer dizer, há 19 anos a gente começou a namorar. E aí, depois de 5 anos, a gente se casou e uma coisa que a gente tinha muito decidida que a gente teria filhos. Mas a gente só teria filhos depois que tivesse uma estrutura pra tal, né? Então a gente batalhou pra caramba, construiu uma casa, e aí fez lá tudo direitinho, dois quartos, porque eram dois filhos, então era tudo programado, né? E até que a gente resolveu que ia engravidar. E a gente começou a tentar e, num princípio, a princípio foi bem frustrante, porque a gente não conseguia, não conseguia. Fizemos várias coisas e não engravidar. A gente falou, deixa pra lá. A gente tinha um projeto anterior que era ter um filho biológico e um filho adotado. A gente falou, vamos inverter e vamos pra filha de adoção e vamos adotar uma criança e tal. A gente começou o processo, a gente tinha que fazer um curso e tal, mas a gente ficou ali, na fila, pra chamar a gente pra fazer esse curso, pra poder fazer, entrar no processo de adoção. E fizemos isso aí e ficava ali. Isso foi em julho. Quando foi em dezembro, a gente descobriu que tava grave. Então, quando eu descobri que ia ter um filho, eu falei, nossa, agora é real. Sonhei, eu sonhei que era um... Eu tive um sonho, um pouco antes da gente saber se é menino ou menina, a gente tava numa formatura, né? E eu via só de costas, assim, e tinham vários alunos e só um pretinho de costas. É o meu filho. E eu falei, é menino. É menino. E aí, quando a gente foi ver, era menino. E eu falei, nossa, você é pai de um menino. E aí, né? E aí, eu já tava pensando... A gente já tava pensando várias coisas aqui em casa. A gente já dividia tarefas, já pensava de uma forma mais... Menos machista de viver o nosso casamento. Vamos dizer assim, né? Porque a gente vai... O machismo e o racismo pautam muitas coisas, né? E o racismo e o machismo foram a minha maior preocupação quando eu pensei que eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho homem e um filho preto. Então, embora tenha toda a alegria de ter um filho, que é isso, não tem nada que supere isso, né? Mas tinha os medos, né? Como os medos e os desafios. Os desafios de uma mudança de postura pra poder criar um filho com uma postura diferente do que é, do que tá posto aí, né? E os medos, porque eu vivi muitas coisas por ser um homem negro. E coisas que eu não sei se eu suportaria pro meu filho viver, né? Então, junto com essa alegria da paternidade vieram todas essas preocupações. Se você for pensar, falar de paternidade do homem negro, Tem vários estigmas, né? De que é um homem que não é... Que não tá próximo dos filhos, que não tá próximo da família. Tem um contexto histórico muito forte, que interfere muito grande. Assim, herança do tempo da escravização. E aí eu percebi que eu tava partindo de não ter referência. Ou de ter referências não tão positivas. E aí que teria que construir essa paternidade, né? Então foi todo um caminho, assim, cheio de erros, cheio de... Mas que eu fiz o máximo que eu pude, assim. E aí algumas coisas eu fui percebendo que tá muito atrelado àquela coisa de... Ah, o homem não consegue mesmo fazer algumas coisas, né? É difícil e tal, não sei o que. E aí eu comecei a perceber e falei... Como não? Fazendo e me propondo a fazer, tendo o mínimo de boa vontade de fazer, de cuidar do meu filho. Eu fui percebendo, não, peraí, meu. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu consigo fazer. E aí várias outras coisas, eu falei... Não, não tem segredo de cuidar de uma criança, né? E a única coisa que eu não fazia era amamentar. Porque, né? Eu ainda pensava, assim, ó. Quando a Adriana tava de licença maternidade e eu tava trabalhando. E eu chegava e a Adriana tava lá com o cabelo desse tamanho e me entregava e ele falava... Ah, eu vou no banheiro. Eu falei... Nossa, pra que tudo isso? Não sei por que que tá tão cansada. Fica em casa. Tá em casa, seis meses. Olha o pensamento. Você viu? Uma pessoa que tá ali toda desconstruída e o pensamento. Ô, meu. Eu tô trabalhando lá fora. Eis que, em 2014, eu fui demitido no metrô, né? Teve uma greve e eu fui demitido. Em 2015, a Dandara nasceu. A Dandara nasceu, ficamos os primeiros seis meses ali na licença maternidade juntos. A Adriana e eu cuidando ali. Já não era fácil. Mas aí, eu tava em casa. Era eu e a Dandara. E eu, Dandara, ia 15. E a Adriana ia trabalhar. Ia em casa. Aí, meu amigo, eu descobri o que é criar uma criança de verdade. O que é cuidar de uma criança de verdade. E isso, pra mim, foi um aprendizado muito grande. Primeiro, pra valorizar a maternidade, o quanto as mulheres... Só porque, geralmente, essa carga fica mesmo por conta das mulheres. Socialmente, né? Mas aí, eu percebi o quanto era muito mais do que o que eu fazia com a Kins alguns anos antes. Porque, assim, se eu não fizesse nada disso e viesse minha sogra, viesse alguém e tudo, eu não seria cobrado por isso, né? Com a Kins também, eu não seria cobrado. A sociedade não me cobra que eu esteja presente. Embora se fale, ô, já, de paternidade. Eu odeio o termo paternidade ativa. Porque isso dá... O ativo te dá uma... Sugere que tem, eu possa não ver o contrário. Você já conseguiu... Você já ouviu falar em maternidade ativa? Maternidade é maternidade pronta. E eu acredito que a paternidade também tem que ser assim. Ou você é pai, você não é. Ou você faz o seu papel, ou você não faz. Se você não tá fazendo, reveja e faça. E eu revejo todo dia. Não tô falando, ah, nossa, o cara é o perfeitão. Não. Então, o ser pai, pra mim, foi fundamental nessa mudança. Poder... Pra educar os meus filhos, eu tive que me reeducar. Eu tenho que me reeducar todos os dias. Pra poder olhar pro Aquinas. E, sabe? E falar, ah, você pode ser o que você quiser. Você pode usar o que você quiser. E você tem que respeitar todas as pessoas. Pra eu dizer isso pra ele, eu tenho que respeitar todas as pessoas. Ele tem que me ver respeitando todas as pessoas. Né? Ele tem que me ver me comportando. E de uma forma eu. E tem que ser de uma forma genuína. Não dá pra você performar. Eu acho que se você for colocar uma palavra hoje que define... A minha relação com as minhas crianças é afeto. Eu acho que assim, tem que ser o carro-chefe. Mesmo numa bronca. Mesmo num... Sabe? Essa coisa do afeto que ao homem nem sempre é permitido expressar. Né? O sentimento, o afeto, o amor. Sabe? Os sentimentos em geral. E... E isso eu tenho conseguido fazer. Eu tenho procurado fazer de uma forma... Sempre... É... Demonstrando sempre pros meus filhos. Sabe? Que o homem chora. Que o homem sente. Que a gente pode abraçar. Que a gente pode ser sensível. Pode ser frágil. É ressignificar. É construir uma... Ter uma narrativa diferente mesmo. Mostrar pro meu filho que é possível... Agir de forma diferente. É tão melhor pra nós, homens. Esse afeto. Essa convivência. Essa... Sabe? Eu procuro fazer o melhor dentro do que eu acredito hoje. Dentro do que a gente combina aqui. Adriano e eu. A gente... Porque assim... Eu falar de paternidade e maternidade aqui em casa é falar... Se falar de paternidade é falar de maternidade e vice-versa. Porque a gente faz muito junto aqui. Né? A gente discute, conversa muito... Essa... Essa prática. Essa criação. Que eu acho que na minha concepção é o ideal. Então é... É uma... Esse meu ser pai é uma construção assim de... Meu... Que tá acontecendo. Sabe? Às vezes as pessoas falam... Nossa! Eu já vi muito parabéns por esse pai. Que não sei o quê. Isso me incomoda de um tanto. Há um tempo atrás não. Há um tempo atrás eu falo... Sou foda mesmo. Sou mesmo. Pode aplaudir, pessoal. Só que com o tempo você começa a ver e falar... Meu... Não é pra aplaudir. É o mínimo. Eu escolhi ter filhos. Né? Não o contrário. Eu prefiro ter... Né? Agora aqui a Heilek do que ter... Um filho cis, machista e prepotente e tudo, né? Como a gente vê. Como tem muitos por aí, né? Tem coisas que agregam e coisas que desagregam. Então eu vejo que tem... Que a Heilek continua tendo mais coisas que agregam... A nossa família, né? A nossa família, né?